Olha só essa casa pessoal, uma casa que foi arrastada pela enxurrada dos rios, aqui tem o Jacuí e o Taquari e ela foi colocada em cima de uma outra casa. É quase como se tivesse um guincho que erguesse a residência e estacionasse ela em cima do telhado. Do lado não tem mais telhado em outras casas. Olha essa outra, uma casa verde que ficou unida a outras duas. Uma ponta do telhado está encostada na parede e o assoalho dela está no telhado da outra casa da direita, que já não tem mais telha, na verdade, apenas estrutura das paredes de concreto. Cidade de São Jerônimo, que não é muito longe de Porto Alegre, na região carbonífera conhecida, é a região metropolitana de Porto Alegre. Olha como é que está Júlio. Como é que eu vou embora? Olha como é que está Júlio. Como é que eu vou embora? Misericórdia. Nós estávamos almoçando assim, começou a estralar os morros e descendo, e os caras tudo se apavorou, está vindo, está vindo, está descendo, está descendo os morros e foi só o pessoal jogando prato e saltando tudo para fora, uns por cima do outro, correndo para tentar sair dali, né? Um pânico total. Graças a Deus, umas carretas que estavam em frente ao restaurante, na beira da pista, de quatro a cinco carretas, que seguraram a força da água, das pedras, das árvores, tudo que desciam. Lá tem as carretas que estão lá, carcadas até agora, tem alguma coisa assim, questão de segundos, né? Ô pessoal, assim ó, só tem um exemplo do descaso, eu estou em Canoas, e assim ó, eu vou começar a botar na rede a real, então assim ó, não vou mais dar cletear, eu vou botar nome, vou dizer quem, vou dizer o que, e aí eu disse assim ó, já vem há tempo falando as coisas. E assim, onde é que está a proteção desse povo de verdade, onde é que está o serviço de verdade para essas pessoas ficarem com segurança, vão deixar as pessoas em desespero até quando, essa chuva aí não vai parar. Essa é a minha casa, né, que eu construí durante o período da minha vida aí, e com muita luta, com muito trabalho, aí criei minha família, né, criei dois filhos, e ganhei sempre o, um salário suficiente para sustentar minha família, né, e consegui então adquirir esse pequeno patrimônio aí, que agora já não existe quase nada mais, a gente acabou perdendo tudo na enchente aí. Mas estamos aí lutando, continuando, né, com a ajuda de alguns amigos aí, alguns familiares, vamos tentando dar a volta por cima, né. Nós estamos aqui com 20, 30 mil pessoas desabrigadas, sem comida, sem água, sem colchão, né, e tem alguns que estão debaixo de abrigo, e tem uma grande parte que está na rua, mas não tem água potável para beber, não tem comida, não tem colchão, não tem banheiro, gente, então a gente precisa de tudo, banheiro químico, se a gente pudesse conseguir, o chão, tudo que puder nos assistir aqui, por favor, quem está nos ouvindo, que se mobilize e se sensibilize com a nossa situação. O senhor está onde, prefeito, agora? Eu estou na prefeitura, no último andar da prefeitura, né, iliado, né, aqui só para sair daqui só de barco, e chegar na BR, ali, onde a gente botou esse pessoal tudo em cima da BR, ali, que é o ponto que está seco. Pelo número de pessoas que o senhor falou, prefeito, é toda a cidade, toda a cidade atingida nesse momento? Toda, 100% da cidade, do centro da cidade está atingida, e não tem acesso para lugar nenhum, só por meio de... Barco? Helicóptero. Só por helicóptero. Helicóptero. Barco do PT é preso numa operação contra desvios de doações sendo enviadas para o Rio Grande do Sul. Paulo Pimenta, né, o interventor do Rio Grande do Sul, acabou de vir à Câmara dos Deputados, vocês devem ter acompanhado aí no meu canal, quem ainda não viu, vou pedir para colocar aí para vocês, né, assistirem, e dizendo que fez, moveu mundos e fundos, que o governo federal foi muito ativo na recuperação do Rio Grande do Sul, quando a gente sabe que, na realidade, a iniciativa privada, os voluntários, os empresários, que tiveram um papel fundamental, estão tendo um papel fundamental na recuperação do Rio Grande do Sul, nós mesmos, no Movimento Brasil Livre, mantemos, né, cozinhas comunitárias, temos um projeto agora de reconstrução de casas no Rio Grande do Sul, mobilizamos uma grande campanha de doações, enviamos aviões com toneladas de doações e caminhões com toneladas de doações para o Rio Grande do Sul, e as doações pessoais de salário, que vocês já sabem que eu faço todos os meses em protesto ao aumento que teve na legislatura passada, e por aí vai tudo o que a gente fez, e aí, coincidentemente, no mesmo período, sai uma notícia mostrando que o parlamentar do PT, na realidade, foi flagrado, desviando essas doações no Rio Grande do Sul, pré-candidato a prefeito, veja só, sujeito não só é parlamentar, como pré-candidato a prefeito de Palmares do Sul, Felipe Lang, do PT, foi preso em flagrante, no sábado, dia 8, durante a operação de desvio de doações às vítimas da enchente na cidade de Palmares do Sul. As informações são do jornal Zero Hora. A ação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, junto com a Polícia Civil. Os policiais encontraram na casa de Lang um revólver em situação irregular, bem que foram recolhidos celulares e 15 mil reais em dinheiro, né? No total, foram 11 mandados de busca e apreensão na região central de Palmares do Sul, em Balneário de Quintão. O promotor disse o seguinte, Tudo indica que foi uma doação para um pré-candidato no próximo pleito. E já temos provas de que parte desses donativos foi encaminhada para famílias não flageladas, conforme planilhas apreendidas. Vamos lá, durante a operação, os agentes apreenderam donativos doados por entidades de vários estados. Os crimes investigados são de apropriação indébita, peculato e associação criminosa. Você assiste pelo jornal que está acontecendo no Rio Grande do Sul, vocês não têm noção do que está acontecendo. As nossas equipes de resgate mandam os vídeos. Eu não tenho coragem de compartilhar nem com o meu melhor amigo. Você que não sabe o que está acontecendo lá. O povo está doido para não falar nada, mas não tem nada a ver esse negócio de 100 mortes. Nada, nada, nada. Muito longe isso no mundo. É triste de ver. Não dá para entender que nós deixamos o negócio acontecer desse jeito. Tinha que ter ido mais rápido ainda. Morreu gente demais. O fato de ficar um cachorro em cima da casa... Para para pensar num código. Eu estava lá no resgate. Cachorro é inteligente, dá a cor de se salvar, mas eles ficam lá esperando os donos. É cachorro demais. Alguém fala, não, mas ninguém deu falta. Tem as famílias inteiras lá que não tem parente. Vai dar falta que jeito, senão é que o Baixagos vai ver. O que eu gostaria mesmo é que nossos governantes parassem de falar bobagem. E tomar atitude. Falar, só falar, até papagaio fala. Entende? São de medidas. Medidas certas. Tomar atitude, fazer dragagem de rio, sei lá o que mais. Mas não deixar o povo desse jeito. Parece que os nossos representantes, parece que para eles, quanto mais buco-buco, quanto pior, melhor. Quanto mais tragédia para eles, parece que isso aí é cenário de politicagem mesmo. O problema do Rio Grande do Sul foi causado pelo quê? Natureza. Natureza humana. Eu soube que rompeu a barragem de São Leopoldo. Uma empresa responsável por dar manutenção na barragem, que há 13 anos não aparecia lá. Só ganhando do Estado. É uma licitação para cuidar da barragem. Pessoas, bombeiros civis, pessoas, engenheiros, tiveram informação e alertaram antes a população da catástrofe que iria acontecer. E foram processados pelo governo, por prefeituras locais lá, por estarem causando pânico na população. A situação é muito pior. O governo disponibilizou o QR Code, ou foi a prefeitura, não lembro, o QR Code para quem quisesse doar PIX para o Rio Grande do Sul. Pudesse doar através daquele código PIX, assim. A gente apaga nosso imposto. Eu não vi a presença do governo em nenhum dos abrigos, em nenhum dos pontos de base que foram montados por voluntários para poder criar aquela rede de apoio e suporte para dar proteção e segurança no socorro, no resgate das pessoas que estavam debaixo d'água. A essa altura, as cidades que ficam às margens do rio já tinham sido informadas sobre o avanço das águas, mas tudo seguia normalmente. Muitos moradores não acreditavam na dimensão do que estava por ver. Chove fraco, é fim de expediente. Comerciantes de Roca Salles encaminham as entregas. Anoitecem em Mussum, e as ruas já estão tomadas pelo rio. Em Roca Salles, a praça também começa a encher. E toda a estrutura montada para uma festa é levada pela correnteza. Estávamos organizando para fazer a semana faroupilha, que é tradição. E foi tudo mesmo, foi tudo. A praça desaparece. Lá no canto da imagem, dá para ver que a água já está quase no segundo andar de uma casa. Começam os pedidos por ajuda. Eu acabei de pegar um relatório ontem, cara. Uma hora da manhã, saindo da empresa, carregando mais uma carreta. 130 carretas que nós mandamos lá para o sul. 3.5 milhões de quilos de suprimento. Aí eu estou saindo ontem, uma hora da manhã da empresa. Fiquei olhando e falei, mano, você imagina assim. Mil empreendedores fizessem esse trabalho aqui. Ia virar o caos. Só mil. Eu não pedi para um milhão dos 21 milhões. Eu pedi só mil. Eu sei. Eu não vou criticar, porque criticar quem não faz é foda. Aí eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Então eu vou continuar fazendo. Mas se tivesse mil, o caos estava instaurado. Ia ter excesso de doação. Aí a gente ia ter que pegar a doação e descer para o sul. Está precisando ir não no Paraguai? Ir para baixo? E carregando. A gente tem que ser assim. Nós somos um povo forte, cara. Só que tem uma galera desgraçada aqui que é só um stories. Também os comandantes das três forças. Porque o objetivo é justamente rebater um pouco aquela narrativa de que é o povo pelo povo. Claro, os voluntários têm ajudado muito a população do Rio Grande do Sul. Mas o poder público também está presente. O exército brasileiro com navios e com helicópteros de resgate. Nós temos o governo do estado, o governo de Eduardo Leite também contribuindo. Aqui em Porto Alegre, no estado inteiro, as pessoas já estão sofrendo e sofrerão mais ainda com sede, com fome e com frio. E nós teremos uma frente fria na próxima semana, no meio de uma agudização da crise que a gente já tem. Não tem colchão na cidade, praticamente. Não tem cobertor na cidade, praticamente. Nós precisamos que esses recursos cheguem aqui. Nós precisamos pensar a logística de distribuição. Nós queremos sugerir que seja organizado, articulado pela Secretaria-Geral, um fluxo de articulação entre os movimentos sociais, para que a gente possa não ter desperdício, porque tem tido, para que a gente possa envolver as redes de quem não está aqui. Nós tentamos organizar para o alimento chegar, para a água chegar, para as cobertas chegarem, para que os agasalhos cheguem por meio de uma estrutura via governo federal, ele não chegará. Nós estamos na iminência de um colapso total. Mas ele tem sempre uma relação de classe. Porque a emergência climática se articula com as desigualdades sociais. Nosso povo da periferia está passando sede. Está passando sede todos os dias. As crianças não têm o que beber um dia inteiro. Então, não é possível que a gente não trate como uma urgência a operação logística e a operação de um fluxo articulado dos movimentos sociais junto ao governo federal, para que isso chegue na ponta. Não tem como a gente depender da prefeitura. E nós precisamos exigir que o leite libere esse recurso, porque nós não podemos aceitar que isso venha para um depois que nunca chegou lá no Vale do Itacoari. Então, a gente precisa exigir que esse recurso seja aplicado agora. E a gente está apreensiva com isso aí. Não aguentamos mais. A gente não aguentamos mais. Agora deu a enchente. Essa aí foi até o telhado. Hora de maio. Hora de maio. E agora veio essa outra aqui, a que está vindo. E não está estabelecendo nenhuma. Ela está vindo. Eu botei um marcador no meu portão. Ela não estava água. E a água está entrando por dentro da minha casa. E eu peço para Deus, se eu for fazer alguma coisa. Agora eu estou pedindo um caminhão para retirar umas coisas que eu tinha ganhado. Eu tinha ganhado. Porque eu perdi tudo em maio. Agora eu ganhei beliche, coisa para as crianças. E eu não estou vendo ajuda de ninguém daqui da prefeitura nos ajudando para nos tirar daqui. As coisas nossas. Eu estou muito triste. A gente perdeu agora tudo que a gente tem. Agora perdemos já. E agora eu vou perder mais um pouquinho que eu ganhei. Foi doação. Eu ganhei beliche. Eu ganhei fogão. Eu ganhei aqui do QG. Eu ganhei estante. Ganhei, mas está tudo lá. Agora eu só preciso de um caminhão para poder tirar minhas coisinhas. Eu sei que a vida da gente vale mais do que um móvel. Mas a gente precisa de um fogão para poder fazer comida para os filhos. A gente precisa de uma geladeira para guardar carne. Eu sei que esse momento é a nossa vida. Mas a gente também quer ter os valores da gente, que é um fogão, uma cama. E eu estou precisando, credibilmente, que me arrume um caminhãozinho para me tirar minhas coisas dali. Meu filho está ali. Minha filha de 12 anos está ali dentro também. Então eu estou pedindo para o senhor da civil aqui me dar um caminhão. Um caminhãozinho para mim. Se ele pode, se a prefeitura pode nos ceder, nem for um caminhão para nós. Olha a imagem da ponte. Olha a casa do Valdir. Olha aqui para cima. Ali, a casa da mãe. E esta é a situação nesse momento aqui nas ruas da Cidade Verde, onde os moradores, pessoal, tinham voltado para casa apenas uma semana. Fazia apenas uma semana que havia baixado a água aqui na Cidade Verde. E novamente ela está assim. Observem que os próprios entulhos, ó, ainda não haviam sido retirados da frente das residências. E novamente o rio volta a subir, acontecem os alagamentos. E nós precisamos que as autoridades olhem para o Dourado do Sul, ajudem essas pessoas. Porque é desumano isso que está acontecendo na nossa cidade, pessoal. É um verdadeiro pesadelo. Eu não tenho como descrever tudo o que eu estou vivenciando na nossa cidade há 45 dias. Quando nós pensamos que o pesadelo pudesse ter fim, ele retorna. E retorna de maneira ainda mais preocupante. Porque agora nós temos o quê? Os entulhos. Os entulhos que estopem os boitos. Estou em cima do conserto que foi feito, onde rompeu o dique de contenção na Rio Branco e Canoas. Como eu havia falado, esse dique não foi consertado na tecnicidade adequada. Não foi feito material impermeável aqui para impedir a entrada de água. Vou mostrar para vocês aqui o material. Pedras, saibro, terra, mas não temos argila. E o que está acontecendo, pessoal? A rodovia está ali e o rio vem de lá. E é claro e visível que a água está entrando por baixo do dique. Quero lembrar que hoje é dia 19 de junho. 19 de junho de 2024. Quarta-feira estamos com chuvas de sábado. O rio vem subindo e continua subindo. Gostaria de dizer aqui que é uma situação preocupante. Eu tenho a minha casa no bairro. Quero dizer para vocês que eu não vou em casa. Se o rio continuar subindo, esse dique feito de pedra e sem o material impermeável, com argila e compactação, vai causar novamente o estouro do dique aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Enlajado novamente, novas cheias, enlajado pela quarta vez. Agora é a quinta vez. Escarinhamos saindo agora de mudança. O pessoal já estava tirando as mudanças das casas por aqui. Então, vai chegando a 23, 24 metros, provavelmente. 23 é certo. Aí já estamos adiantando, indo, convocando para o ginásio. E vamos, mais uma vez, fazendo mudanças, se escapando da água, preservando a vida e preservando os seus bens. E tem que prender as pessoas que divulgaram informações sobre o desastre no Rio Grande do Sul. E a gente tem que deixar bem claro quem que tem que ser preso nessa situação. Porque hoje de manhã, eu pedi para que os gaúchos me mandassem as denúncias. E eles me mandaram, senhor presidente. Eu tenho centenas de e-mails com provas de que o governo federal, de que o governo estadual, de que agências dificultaram o socorro aos gaúchos. Então, se o ministro Pimenta diz que essas pessoas têm que ser presas, quem fala mentiras, quem espalha fake news. O próprio ministro, que financia a Rede Globo para mentir em rede nacional. O ministro Lewandowski, que usa a polícia federal para perseguir pessoas que estão tentando divulgar a realidade. Aí, gente, como tá Rui do Meio, lajeado, só vocês terem noção da força que tá a água lá. Olhem aquilo lá, gente. Olhem lá. Onde foi parar a barca lá atrás do Guri, ó. A balsa, quer dizer. Olha só. Olha o fio que tá fazendo ali, o fio. Que perigo, ó. Olha só. Olha aí, ó. É, e esse barquinho ali, ó. Esse ali não é pra rio. Ele é inflável. Olha só. É um perigo agora, gente. Pessoal, esse é o arroio Lambari, tá? Olha o quanto foi importante nós fazermos essa limpeza nesse arroio, tá? Aqui é na frente do Desco, praticamente, tá? Olha o volume de água que tá passando aqui, tá? Isso nós fizemos em vários locais do município. E vamos continuar fazendo, tá? Esse é o nosso papel aí. Vamos continuar fazendo a limpeza desses arroios. Abraço. Olha o que que... Cara, isso aqui é um absurdo. Nós estamos pagando milhões pro pessoal tirar o lixo. E eles estão depositando o lixo aqui, a céu aberto, no parque do... Num parque do município. Tem cabimento esse tipo de coisa? Criaram um lixão aqui no parque Eduardo Gomes. Então não é mais parque Eduardo Gomes. É lixão Eduardo Gomes. É depósito de lixo Eduardo Gomes. Tá? Eu queria saber das autoridades. Quem autorizou a fazer esse tipo de coisa? Olha o caminhão descarregando lá. É um caminhão descarregando com o adesivo da prefeitura de Canoas. Ah, o adesivo da prefeitura de Canoas. Mas o caminhão, o pessoal fazendo o descarte aqui. Isso aqui não tem cabimento. Ô meu amigo, quem é que autorizou a botar aqui esse material? Parece que... O que eles... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri arroz. Valeu! 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 Cumprimos a nossa missão, mas aqui fica uma lição. O Brasil inteiro está mobilizado, mandando doações, cesta básica, produtos de higiene e limpeza, para atender as pessoas. Mas isso vai passar, e passa muito rapidamente. São milhares de pessoas desabrigadas, das quais milhares não têm mais casa, não têm para onde voltar. UPAs, unidades de saúde destruídas, escolas destruídas, famílias estão morando nos colégios. Como é que vai resolver esse assunto? Me permita aqui, então, uma pequena opinião. Por que, presidente Lula, o seu governo não adota o mesmo sistema adotado pelo presidente Bolsonaro, que foi severamente criticado pela esquerda brasileira, mas quebra todas as barreiras e cria o repasse fundo a fundo. Governo federal repassa para todos os municípios os valores necessários para a reconstrução. Porque se o governo federal não fizer isso, que aliás, o tempo está passando, não haverá reconstrução, recuperação. Haverá um rastro de destruição. Povo pobre será um povo miserável. O povo é diferenciado. Chegaram agora e já mandou as máquinas para a rua. Cara do céu, agora imagina o que essas pessoas sentem. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Deve estar cansado a viagem, sabe que é chapecó para cá. Vai ir um monte de lá. Aí o cara disse, não, não. Toda é para ter seu vinho. Vai aqui assim, tudo. Tudo bom? Como é que está? Tudo bem? Deus abençoe para vocês aqui. Senhor, sulate. O que vocês fabricam? Para mais representar uma área. Ah. Representação. Aí, olha. Eu vi grandona para lá também. Sim, grandona aqui. É, grandona. Parabéns, cara. O sol 42 bombeiros voluntários de Sorocaba e toda a região estão indo para a missão de ajudar as vítimas no Rio Grande do Sul. Deus abençoe vocês, pessoal. Parabéns, viu? Ó Senhor, meu Deus! Ó Senhor, meu Deus! Dá-lhe apenas aquilo que vos resta. Dá-lhe a fome. Dá-lhe a sede. Dá-lhe o frio. Dá-lhe o medo. Dá-lhe acima de tudo. É a fé. Força. É a vontade de ver. Alguns têm mas não podem. Alguns podem mas não têm. Mas nós que temos e podemos Agradecemos ao Senhor Salve o governo civil Salve Salacaba Amém Recomeçar pode ser uma das coisas mais desafiadoras que enfrentamos em nossas vidas Cada passo dado é acompanhado de medo e incertezas Nunca é fácil Mas o sofrimento se torna mais tolerável quando encontramos a solidariedade no caminho O gesto humano da doação, seja ela de roupas, alimentos, bens, dinheiro ou do próprio tempo O gesto humano da compaixão de quem arriscou a própria vida E estendeu a mão ao seu semelhante quando ele mais precisava Prevalece a esperança e a fé em dias melhores Ainda não acabou O Rio Grande do Sul continua precisando de todos nós Voluntários, cidadãos, políticos, entidades, empresas E a van está aqui para ajudar O caminho vai ser longo Mas os dias ruins vão passar E o sol, a alegria, a vez A van vai continuar no Rio Grande do Sul Acreditamos em Lajeado E juntos iremos reescrever a história Desse estado grandioso e vencedor E a van está aqui para ajudar Amém. Amém.